Quem é mais de moços! Um atacou tu responde a prata! É que é o quê? Mata ele, cara! Mata ele, cara! Mata ele, cara! Mô, 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 mô! 3, 2, 1, me manda! Turo bem! Sabe que o bitch me acompanha E o cara na minha frente sempre que apanha Sabe que na batalha, mano, eu mando a linha Cê não vai ganhar batalha com essas suas gracinhas Cê sabe, mano, que é a parada Cê sabe que a minha rima sempre é improvisada E, mano, na minha frente cê não é nada Por isso que você não entende improvisar Que gracinha, eu nem fiz nada Sempre que você se olha no espelho, você vê uma piada Palhaçada, cê quer vir falar da minha rima improvisada Cê pediu pra começar pra mandar essa bosta Caralho, eu nem queria dar na resposta Eu achei que você tinha decorado o rima boa Mas pelo visto, cê gastou seus quatro bênçãos à toa Não, não, ela tá improvisada Quando eu me vejo no espelho, eu vejo uma mulher empoderada E você vê que tá incomparada É que você achou que ia ganhar, mas não ganhou nada Na minha frente eu vejo uma mulher empoderada Que grita pra caralho, mas rimar não rima nada Caralho, mas tá se sentindo como? A vontade, ó Fique sem liberdade Três, dois, um Agora eu tô te gastando Você é tão feio que sem errar é desumano Você não entende pra caralho Ô moleque, você é tão feio que aqui até me atrapalho E você quando nasceu com essa cara de idiota Deus falou, vou mandar pra onde Judas bateu a bota Aí Judas falou Demônio é que nem tanto Nome do pai, do filho, manda pro espírito do barco E aí o que é eu? Barra, barra Pra que que eu vim, véi? Um, dois, um Fica feio pra você Mais do que quesito Você até rebolou e mesmo assim não arrancou grito É o state de stress O norte que começou Falou pra vida de Luar Uou Falou pra vida de Ajoz Uou Tudo que vai Uou Não vou ler, cara Ninguém nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é sempre mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A lua achou minha pessoa feia Uma rima sua é mais raro do que um fino dentro da cadeia Imagina se o Homem-Aranha tivesse que salvar você ou o mundo tem um fim Ele ia falar Acabar o mundo nem é tão ruim assim Tá ligado? Tudo que eu vou te dizer Ele tá rindo por quê? Calmou Foca pra me responder Foca pra me responder E quando você perde a câmera filma Se é feia, se é esquisita, se é estranha Mas eu gostei do corte da Dilma Tá bom, tá bom, tá bom Eu sou feia na improvisada Mas você é magrinho Certeza que não aguentaria uma sentada Por isso que você não me entende Ô moleque, você sabe que aqui você nunca tá fazendo rap Você não me conhece e você nunca entende A lua não tá cheia, no rap tá crescente Foda, você não me conhece Eu sou a lua, no rap eu sou criativo Mas eu vivo no mais de Mota Aventura Criativo é pra caralho É sim Ó a criatividade dela, eu não tô ganhando Ah, quer sentar em mim? Jura Quem fala não sei, eu não aguento uma sentada Com você sentando, eu aguento 10 quilômetros de pernada Não, eu tô pra gás Mano, você é feio Então fica pra trás Você é branco? Por isso eu não gosto Sabe que é dos pretinhos que a lua sempre gosta Alguém aí tá querendo comer a lua? É melhor que você sortia outra chota sua Que até agora eu não tô querendo Você tá querendo dar o bagulho de graça Só que eu não quero comer, ninguém quer comer Mas vem aqui pra assistir as rimas na praça Aqui não proceder, ninguém quer comer a lua Amigo, alguém já quis dar para você? Eu nunca disse que ia dar pra você Na parada Como eu criei falar com o garoto que não ia aguentar nenhuma capogada? Caralho, ninguém quer dar pra mim Olha só, você é anormal Porque dar você faz com objeto O que eu tenho são relações sexuales Olha só, você rimando Não é você que é empoderada Tá materializando o corpo humano? Tudo bem? Na sagacidade Tá falando merda 20 anos nas costas Nunca perdeu a virgindade Não sei Não entendi Por isso eu faço frio Na moral, nem tava preparada Mas eu queria muito matar o emissão Paralho, paralho, paralho